Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo está perto de acertar mais uma contratação para a temporada 2023. Segundo o jornalista Vene Casagrande em publicação no Twitter na manhã nesta terça-feira, o clube encaminhou a chegada por empréstimo do atacante Caio Vitor, de 22 anos, do Volta Redonda. A proposta é de contrato até dezembro de 2024, com opção de compra de 70% dos direitos econômicos do jogador por 2 milhões de reais. Os clubes estão na fase de troca de documentos. Revelado pelo Volta Redonda, Caio Vitor passou também pela base do Fluminense. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.